Numa cerimônia de formatura de uma faculdade, os formandos foram dispostos em 20 filas de modo a formar um triângulo, com 1 formando na primeira fila, 3 na segunda, 5 na terceira e assim por diante, constituindo uma progressão aritmética. Ele já te deu até a dica, não precisava, a gente consegue sugerir isso, mas ele já te deu a dica. E aí ele pergunta, o número de formandos na cerimônia é igual a quanto? Então vamos lá, o que está acontecendo aqui? Ele está formando 20 filas, em que a primeira tem um formando, a segunda tem 3, a terceira tem 5 e assim vai, a outra tem 7 e tudo mais. Então essa aqui seria a fileira 1, fileira 2, fileira 3. E aí o que ele quer? Ele quer um número de formandos, sendo que a gente tem aqui 20 filas. Se ele quer saber o número total de formandos, ele quer saber a soma de alunos da fileira 1, da fileira 2, da fileira 3, da fileira 4, da fileira 5, da fileira 20. Então ele quer a soma de todas essas fileiras. O que a gente vai fazer para simplificar a nossa vida? A gente vai chamar a quantidade de alunos da fileira 1 de A1, ou seja, seria o nosso primeiro termo. Aqui seria o nosso A2, segundo termo. Aqui A3, nosso terceiro termo e assim vai. Então fileira 1, primeiro termo. Fileira 2, segundo termo. Fileira 3, terceiro termo. Então, aqui a gente está juntando, está formando uma PA, que ele nem deveria ter dito, mas ele disse. Com os termos 1, que seria 1 formando na primeira linha, 3 na segunda fila, 5 seria o A3, e aí 7 seria na 4 e assim vai, até o A20. Beleza? Ele disse aí que são 20 filas. Se ele quer um número total de formandos, como eu já tinha dito, ele quer a soma de todas as fileiras, e nesse caso agora ele quer a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. Então ele quer aí a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. E aí você tem que lembrar de duas fórmulas, né? A gente tem que lembrar a fórmula da soma, que é A1 mais AN vezes N sobre 2, certo? Deixa eu pegar um pouco do lado aí que eu saí da tela. Essa é a fórmula da soma dos N termos de uma PA, né? De qualquer PA. Então aqui o S20, que seria a soma dos 20 primeiros, seria o A1, que a gente vê aqui claramente que é 1. A gente tem que saber quem é o AN, que nesse caso aí é o A20. Vou escrever A1 aqui primeiro. Depois a gente vem fazendo as substituições, né? A1 mais A20 vezes 20, que são aí os N termos, sobre 2. Então essa é a fórmula que a gente tem que resolver para encontrar a resposta do problema. Só que aqui a gente precisa do A1, vou pegar para o lado agora, né? Que já tem todos os dados que a gente precisa. A gente precisa do A1, que a gente vê aqui que é 1. E a gente precisa do A20, que a gente não sabe. E para eu descobrir o A20, a gente vai usar a fórmula do termo geral de uma PA. que é o A1 mais N-1 vezes R. O R vezes N-1. Aí depende aí de como você aprendeu, mas a ideia é a mesma. Então para eu descobrir o A20, o que eu vou fazer? Vou usar o A1, que é 1. Vou usar o N, que é 20. Então é 20 menos 1, vezes a razão, que a razão não é difícil a gente descobrir também. É só eu vir aqui, do 1 para o 3, eu somo 2. Do 3 para o 5, somo 2. Do 5 para o 7, somo 2. Então a razão é 2. Então a razão aqui é igual a 2. Então aqui eu multiplico por 2. Então o meu A20 vai ser 1 mais, 20 menos 1 vai ser 19. 19 vezes 2 é 38, certo? E 38 mais 1 vai dar 39. Então esse é o meu vigésimo termo. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá na vigésima fila, e eu vou ter aí 39 formandos, tá? Tinha esquecido o que é, mas são 39 formandos. E aí agora sim, a gente pode substituir aqui no S de 20. Então o A1, que a gente já tinha visto aí que é 1. O A20, que é 39. E aqui o N, que eu já tinha botado 20, sobre 2. Então já viu que você tem que decorar essas fórmulas aí para salvar a sua vida, hein? 39 mais 1 é 40. 40 vezes 20, sobre 2. Posso simplificar aqui, ó. 2 com 20, resta 10 aí. E 40 vezes 10, 400. Então a soma aí dos formandos é igual a 400. 400 é qual letra? 400 é a letra A de animal. 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 Tchau, tchau.